Abertura Alô, você ligado aqui com a TV a sua voz, nós estamos chegando com mais um Café com o Prefeito. É isso mesmo, nesta manhã de segunda-feira, um bom dia, uma ótima semana para você que nos acompanha aqui na TV a sua voz. Queremos agradecer a você que está aqui desde cedo acompanhando os nossos conteúdos. E agradecer também a Horus Faculdades, a nossa parceira aqui do programa Café com o Prefeito. E hoje o café já está preparado aqui também, né? Nós estamos recebendo o prefeito de Pinhalzinho, Mário Afonso Voiteksen. Prefeito Sena, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Giba. Bom dia a todas as pessoas que assistem a TV a sua voz, né? Uma satisfação, uma alegria iniciar a semana a gente conversando aqui, batendo um papo com toda a nossa comunidade, vamos dizer assim, né? Tá certo. Prefeito Sena, estamos fechando agora aí, né? Fechou 100 dias de governo do seu segundo mandato aí, né? O que dá para se dizer desses 100 dias aí, Prefeito Sena? Bem, Giba, dá para dizer desses 100 dias, 100 dias de muita dificuldade. 100 dias que eu tenho a plena certeza de que todas as pessoas que tiveram a felicidade de serem eleitos prefeitos dos municípios aí não esperavam, né? Você enfrentar 100 dias como nós estamos enfrentando. Então, 100 dias eu tenho que colocar, Giba, de que toda pessoa quando é eleito, e principalmente quando você é reeleito. Quando você é reeleito, você já tem um planejamento feito. Você quer dar continuidade no que você vinha fazendo. E aí você pega uma situação dessa pandemia, que ela nos causa muito transtorno, mas você pega uma situação, por exemplo, vamos falar de obras, né? Obras, geralmente, o município recebe recursos, tanto federal como estadual, para executar. E nós estamos vivendo uma situação com o governo federal hoje, de que o governo federal estava sem orçamento. O orçamento do governo que deveria ser aprovado lá em setembro de 2020, ele foi votado no Congresso na última semana do mês de março e sancionado agora no início de abril. Então, recursos do governo federal, eu não preciso dizer a ninguém aqui, que desde julho do ano passado não vem. Não veio. Então, todos os prefeitos que foram reeleitos, que tinham total conhecimento do recurso que estavam para receber, porque, afinal de contas, foi na gestão passada que esses recursos foram conquistados, é que esperavam dar início às obras, não conseguiram. Prefeitos que estão em obras em andamento, que é o meu caso, duas escolas em andamento, que nós esperávamos ter concluído no final do ano passado, mas estamos, desde julho do ano passado, sem receber um centavo. E estamos há quatro meses desse ano sem receber um recurso. Por outro lado, nós tivemos aí, no estado de Santa Catarina, a primeira vez que os deputados estaduais começam a ter emendas impositivas. E aí, quando nós aguardávamos os recursos, enfim, os recursos que eram para chegar, nós tivemos toda essa situação que está passando em Santa Catarina, com o governador agora afastado, com essa dúvida de volta, não volta. Essa incerteza, né? E aí, obviamente, que nós temos hoje os principais órgãos, né? A nível de órgãos estaduais e federais, trabalhando remotamente. Então, isso quer dizer que, se já era complicado, se já era burocrático, se já era demorado, você obteu uma licença ambiental para isso ou para aquilo, então, você imagine hoje, remotamente, como está. Mas, obviamente, é de que, claro, nós temos aí até metade desse ano, até o final de julho, para que a gente faça o PPA, que é o plano plurianual, né? É o que você faz para os quatro anos, o orçamento dos quatro anos. E também temos o orçamento do ano de 2022, né? Porque nós estamos trabalhando, esse ano de 2021, com o orçamento feito na gestão passada. Então, agora, nós estamos fazendo todo o plano plurianual para os próximos quatro anos e para o ano de 2022, já o orçamento. Obviamente que isso é planejamento. Então, nós estamos aproveitando, e aqui eu posso dizer que isso nos facilitou, obviamente. Nós aproveitamos, então, toda essa ociosidade que nós estamos tendo nas secretarias. Por que ociosidade? Porque nós queremos estar num ritmo maior. Sim. Mas como não recebemos os recursos para as obras, a gente, obviamente, estamos com um tempo maior para que a gente possa, então, fazer esse PPA justamente dentro do nosso plano de governo, para que possamos traçar dentro do plano de governo. E, claro, possamos revisar todo o orçamento agora, para 2022 já estar com o orçamento bem dentro do que nós temos tudo no planejamento nosso. Então, estamos trabalhando, e eu acredito que todos os demais prefeitos estão bem, de uma forma mais intensa no planejamento. Então, esse é o ponto positivo. E esperamos, então, que agora, com essa redução que tivemos e estamos tendo, e graças a Deus estamos tendo a redução do caso do Covid, é que nós tenhamos aí, que se mantenha isso e que a vacina está vindo, e realmente está vindo, e que a gente consiga até o primeiro semestre desse ano começar a vacinar a população em geral. Então, que a gente consiga terminar os grupos prioritários e trabalhar com a vacinação no público em geral. Então, isso vai fazer com que a gente possa começar a levar o nosso ritmo de trabalho normal, coisa que nós não estamos conseguindo, não se consegue fazer nada. Semana passada mesmo, Giba, nós fizemos aí a nossa conferência da cidade para que possamos elegir aí os novos membros do Compete. E você veja bem, tudo isso foi remoto, tudo isso foi online. Olha só. Quando é que se sonhava lá no ano de 2000 que foi concebido tudo isso, é você, de repente, ter que todo mundo aparecer numa telinha de celular ou numa telinha de notebook. Então, essas dificuldades que a gente vem encontrando, cada evento que quer se fazer, mesmo aqui, nós temos aqui uma situação que, para a nossa região do Oeste Caternense, é de suma importância, que é o Laboratório de Leite, na UDESC. Nós estamos já, desde o mês de outubro do ano passado, adiando essa audiência pública. E essa audiência pública, nós sabemos, ela vai trazer um investimento aqui no nosso município de mais de 15 milhões de reais, mas é um laboratório de leite que tem como ponto principal, e eu quero focar isso, quando se fala em laboratório, todo mundo pensa em análise, mas o ponto principal do laboratório vai ser o desenvolvimento de novos produtos, de subprodutos do leite. E aí, o que eu digo, nós vamos ter, com toda certeza, a criação de muitas novas indústrias e, com toda certeza, regional. Não vão sair dessas indústrias só no município de Pinhozinho, elas vão sair em toda a nossa região. Então, essa é uma audiência da maior importância e a gente vem adiando ela, mês a mês a Assembleia Legislativa promove e, quando chega próximo da audiência, aumenta o número de casos de Covid e nós temos que adiar. Então, nós estamos aí torcendo para que agora se mantenha essa estabilidade que estamos tendo e que a vacina realmente se confirme a velocidade com que ela vem chegando nos municípios. Nós estamos recebendo aí, em média, duas vezes por semana. Então, já estamos aí vacinando as pessoas de 66 anos. Então, realmente está avançando e esperamos que isso continue para que a gente possa começar a viver a normalidade. Que bom. Para você que está chegando agora, aqui no Café com o Prefeito, Prefeito Mário Afonso Voitex, o Prefeito de Pinhozinho, conversando conosco neste início de semana, nesta segunda-feira. Agora, um recadinho rapidinho aqui da Horus Faculdades para você. No século XXI, a Horus Faculdades está consolidada como marca regional. Obteve, em 2020, seu recredenciamento institucional com nota 5, a máxima concedida pelo Ministério da Educação. A faculdade obteve também seu credenciamento para atuar na educação à distância, também com nota máxima. Transformamos vidas, formamos profissionais, cidadãos, empreendedores e visionários para melhorar a sociedade e o local onde vive, para que o mundo seja melhor. Os cursos reconhecidos pelo MEC que hoje ofertamos são Direito, nota 5, Engenharia Civil, nota 5, Pedagogia, nota 5, Gestão de Cooperativas, nota 4, Educação Física, Administração, Ciências Contábeis, Sistema de Informação, Dança e Agrimensura. Esta é a faculdade que a região escolheu para formar seus cidadãos e profissionais. Vem pra Horus! Já estamos de volta com o programa Café com o Prefeito, nesta manhã de segunda-feira, a presença do prefeito Sena, o prefeito de Pinhalzinho. Sena, nós falamos aí, você abordou antes a questão da pandemia e tal, né? A gente notou uma diminuição de casos, né? Acredito que teve aquele momento de parada para refletir, e neste momento, especialmente, né? Algumas pessoas não entendem muito, né? Que é importante parar, mas acredito que isso foi importante também, especialmente na questão das aglomerações aí, que teve um decreto aqui que proibia algumas coisas, né? Acho que isso ajudou bastante, né, Sena? Bem, Diva, eu quero frisar que nós temos um comitê de crise do Covid. Esse comitê, ele é um comitê muito técnico, formado por médicos, por enfermeiros, pela vigilância sanitária, pela vigilância epidemiológica, por pessoas que realmente pesquisam, buscam informações e, principalmente, estudam a ciência, estudam a medicina, né? Embora sendo um vírus novo, um vírus que a gente fala e está tendo algumas mutações, inclusive, você fala de várias variantes, mas ele já está há mais de um ano. Isso faz com que você tenha dados estatísticos, né? Então, nós trabalhamos em cima disso. E o comitê de crise, o comitê de crise, ele concluiu de que aonde você tem cuidado, aonde você tem regras, você consegue controlar. Então, regras são impostas, são obrigadas a serem cumpridas. São, regras são impostas e são obrigadas a serem cumpridas. Então, por exemplo, onde é que nós temos regras? Nós temos regras em todo o comércio pinhalense, né? O porquê? Porque todo o comércio pinhalense exige o uso da máscara. Todo o comércio pinhalense exige o distanciamento, né? Alguns comércios, inclusive, têm aferição até da temperatura, mas todos eles têm à disposição das pessoas o álcool em gel. E assim é as indústrias, assim são as escolas. Bares e restaurantes também, é a mais pura verdade, também tem. Aonde que não existem regras? Na casa de cada um. Por que isso? Porque, infelizmente, nós tínhamos pessoas contaminadas saindo de casa. Isso foi constatado. E não foi um caso só, foram vários casos, dezenas e dezenas de casos. E nas aglomerações, em festas, vamos falar assim, clandestinas. Então, ali não existe regramento. E aí, claro, obviamente, como é que você obriga a pessoa a ficar em casa? Aplicando uma penalidade, que foi o nosso caso. Fizemos uma lei municipal aplicando uma multa. Então, ela é multada se ela estiver contaminada e sair à rua. Então, isso fez com que as pessoas começassem a realmente levar a sério e ficar em casa se estivessem com o Covid. E as aglomerações, as festas, festa sem bebida de álcool não é festa. Lamentavelmente, hoje, o que no passado se juntava pessoas para conversar, para contar história, mas pelo simples fato da companhia, hoje não é mais normal. Hoje, se não tiver a famosa birita, não sai à festa. Então, nós tivemos aí um entendimento de que nós deveríamos, por um período, cortar a venda de bebida de álcool em todos os estabelecimentos comerciais do município. E foi o que fizemos. Mas, obviamente, que se nós tivéssemos deixado os bares trabalhar até um determinado horário sem vender a bebida de álcool, os próprios bares teriam problema. Então, visando a segurança dos próprios estabelecimentos, nós limitamos. E foram dez dias. Foram dez dias. Uma coisa que eu também quero colocar, e aqui, hoje, principalmente, nos últimos dias aí, teve uma repercussão muito grande, é a questão do tratamento precoce. Ah, sim. Nós adotamos o tratamento precoce, em agosto do ano passado. E isso fez uma diferença enorme em pinhãozinho. Eu não quero entrar aqui no mérito da medicação. Se ela é cientificamente comprovada, se não é, eu quero só apontar uma situação de que nós não podemos ficar imaginando de que a única solução que tem por COVID é vaga de UTI ou vacina. Porque chegou nesse ponto. Qual a solução por COVID? Vaga em UTI. Hoje, uma simples dor de dente, existe um analgésico. Não é indicado para dor de dente. Mas se você toma... Vai melhorar. Exato. Então, o dente, você tomou na dor, na dor foi fabricado para dor de dente? Não, é um analgésico. É uma de pirona. Então, nós entendemos que, nesse momento, se existe alguma medicação, independente do nome dela, que possa vir a amenizar o efeito, vamos dizer assim, o efeito mais maléfico do COVID, nós temos que tentar. E aí, obviamente, que respeitando a autonomia médica, porque o médico, ele tem a autonomia de escolher se ele parte para um tratamento alternativo, se ele fica ao lado do cientificamente comprovado, vamos dizer assim, nós, respeitando isso tudo, fizemos a contratação de dois profissionais, inclusive, para que a gente pudesse atender e oferecer esse tratamento alternativo. E pelo índice que nós obtemos em Pinhãozinho, pelo índice que nós obtemos, nós estamos aí muito abaixo de mais de 95% dos municípios do Brasil, no índice de óbitos em relação à população. Então, nós estamos aí abaixo de 150 óbitos a cada 100 mil habitantes, que, embora nós não tenhamos 100 mil habitantes, mas é pronto efeito por isso. A média nacional, hoje, passa de 1.600 óbitos a cada 100 mil habitantes. Essa é a média nacional. Então, nós estamos a menos de 10%. E o que que Pinhãozinho fez diferente? O tratamento precoce. Foi isso aí. Então, eu acredito que, e isso, como eu digo, não entrando no mérito da questão, mas eu acredito que ele teve um efeito positivo. Tem colaborado. Ele teve um efeito positivo, sim, com toda certeza teve. Mas, o que nós temos que ter, né, Giba, é, acima de tudo, a conscientização de todas as pessoas. E dizer que o Estado também tomou essa posição em relação à proibição de consumo de bebida alcoólica a partir das 18 horas. Funcionou isso durante três semanas. Isso também teve um efeito em todo o Estado. E, realmente, se comprova, né, a contaminação do Covid se dá por aglomeração e falta de cuidado, né. Então, quando você tem regra, você impõe cuidado, quando você não tem regra, acontece o que aconteceu. Prefeitura, obrigado pela sua participação. Com certeza, você estará mais vezes aqui conversando conosco. Uma ótima semana de trabalho aí para todos vocês aí. E sucesso aí, mais este ano aí também. Giba, muito obrigado. Quero aqui deixar os parabéns a você, a Samara, vocês dois, aqui de casa nova, uma casa nova, estúdio amplo, muito bonito. A gente fica muito contente, muito feliz por saber que a empresa Pinhalense, sua voz é uma empresa pinhalense, vem tendo esse crescimento maravilhoso e podendo fazer um trabalho cada vez melhor, cada vez mais audiência e divulgando cada vez mais a região oeste. Então, meus parabéns a vocês também e que esse sucesso continue. Obrigado mais uma vez, prefeito Mário Alfonso Voiteksen conversando com a gente aqui no Café com o Prefeito. Um grande abraço, obrigado ao Oro Faculdades e até a próxima. Uma boa semana a todos.